É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, Rua Barão de Paranapiacaba, ali fica a Unimes e também a Escola Americana de Santos. Estou aqui na esquina da Avenida Conselheiro Nebias, justamente para mostrar para vocês como é que estão aí as obras da linha 2 do VLT da Baixada Santista. Pontuando a data, 18 de agosto de 2024 e aqui esta é a linha 2, este aqui é o trajeto da linha 2 vindo lá do centro, vindo da região do Valongo. E ela vai se encontrar com a linha 1, que circula aqui na Avenida General Francisco Grissério, na Avenida Afonso Pena, seguindo ali à esquerda, né, Afonso Pena. E vamos ver, eu estive aqui já várias vezes, né, vocês que acompanham o canal, muitos antes, 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 durante e depois dessa construção desses trilhos, dessa instalação de trilhos. E agora aqui, justamente, é um dos pontos estratégicos, é alguns dos pontos estratégicos dessa linha, que chamam a atenção, especialmente, de quem gosta, que estuda mobilidade urbana e tudo mais. Justamente aqui, neste ponto, será o encontro do VLT da linha 1, da linha 2 com a linha 1. Então, notem aqui, olha, vamos mostrar para vocês, deixa eu pegar um ângulo bem legal aqui. Então, o VLT vai vir de lá. Notem aqui que temos um canteirinho central, para delimitar as faixas. Deste lado aqui, a linha do VLT, a via do VLT, sem qualquer tipo de obstáculo, ou seja, pressupõe-se que os ônibus e carros, inevitavelmente, vão entrar nesta área aqui. E olha, e aí o VLT vai vir aqui, deixa eu puxar para baixo a imagem aqui. A curva, vai fazer a curva e vai chegar ali na linha 1. Vamos ver como é que vai chegar, em que ponto ali vai chegar na linha 1. Hoje é domingo, claro que é um trânsito bem diferente, né? Não é um trânsito que a gente está acostumado. Ele vai chegar e vai, justamente, vou deixar ele para o VLT, vai chegar e vai se posicionar ali, para se encontrar com os trilhos da linha 1 e, justamente, chegar na estação Conselheiro Nébias Unimes, que é esta estação aqui. Então, vamos ver como é que ficou essa ligação. que, justamente, o VLT já vai se posicionar aqui, para os passageiros descerem mais adiante ali, que as portas se abrem mais adiante ali. Então, vamos atravessar aqui e vamos ver em detalhe aqui como é que ficou. Então, deixa eu baixar aqui a imagem. Notem que aqui temos tapumes, portanto, o VLT, por enquanto, ele vai entrar. Todos estão usando a mesma plataforma, né? Agora, na época da implantação do VLT. Tanto na ida, como na volta, justamente por conta dessa, das obras de conexão da linha 2 com a linha 1. E olha como é que ficou aqui a conexão. Conforme a gente falou, né? Está aqui, ó. O VLT vindo da linha 2. Vai entrar aqui e vai se conectar à linha 1. E ali vai se posicionar lá à frente, onde tem a abertura das portas para embarque e desembarque dos passageiros. Aí, dali, o passageiro vai poder optar para onde ele vai querer ir, né? Se ele vai vir lá para o porto, para a estação Porto, ou se ele vai vir aí em direção a São Vicente, né? Notem ali o VLT vindo. Vai atravessar a via, justamente nesse período em que há esta mudança, esta reforma, tanto na ida como na volta. Eles estão percorrendo este trilho aqui. Claro que hoje em dia, com toda a tecnologia, não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Basta haver aí um sistema, né? Claro que faz toda essa organização para que não haja nenhum choque de trens, de bondes e de VLTs. Enfim. Agora, vamos voltar aqui, continuar seguindo aqui, que eu quero chegar justamente, agora tem o outro lado, que é a intersecção da linha 1 para a linha 2. Então, notem que aqui, olha, estou atravessando a Conselheiro Nebias. Aqui já é, muda o nome da avenida, agora é uma outra avenida, a Avenida Afonso Pena, o início da Avenida Afonso Pena. E olha, notem ali na frente, deixa eu ver qual é o melhor caminho que eu vou seguir, para poder filmar melhor. Vamos desse lado aqui. Olha, notem aqui, daqui já dá para ver. A gente já tem uma ideia de onde vai sair o VLT. Então, o VLT, vindo de lá, vai seguir e vai entrar, vai poder entrar aqui, para pegar, acessar a linha 2. Então, notem que não vai ser lá na frente, essa divisão. Vai ser bem aqui. Já temos aí. Então, tanto, vão haver, então, ali, três trilhos, né? Porque esse é o trilho que vai seguir para a Estação Porto, e os trilhos dos VLT que vêm da Estação Porto, e os que vão fazer a curva ali. Então, é bastante interessante, é algo bem interessante. Agora, vamos seguir ali à frente. Deixa eu passar por aqui, rapidinho. E a gente vai chegar lá na rua Campos Melo. Então, notem que ali, esse aqui já existia um espaço maior, um canteiro central maior, né? Já existia um canteiro central maior, mais largo, que não estava sendo ocupado. O VLT ali vai ocupar aquela faixa que estava aí, reservada, né? Antes. E vai haver a possibilidade do VLT vindo, indo para a linha 2. E também o VLT vindo, ou seja, vai acontecer, claro, caso tenha que haver três VLTs emparelhados aqui. Ao mesmo tempo. São cenas. Claro, você que gosta, eu, praticamente, desde criança, gosto de ônibus, de trólibus, de bondes. Então, as pessoas, aqui vai ser algo muito interessante para, em termos de fotografia, né? De registro, né? Porque ver três VLTs aqui circulando, emparelhadamente, vai ser bastante interessante. Bom, agora aqui estamos chegando justamente na rua Campos Belo. Ali é a rua Oswaldo Cruz, que vai até, vem lá no Boqueirão e tudo mais. Então, aqui, olha só, nós temos os trilhos aqui. Temos o trilho que vai para a Estação Porto, o que vem da Estação Porto, que vem lá da garagem, né? O terceiro trilho, que justamente o VLT vai vir de lá. Vai vir de lá. Então, vai fazer esse sentido para cá. E ele vai poder entrar ali na rua Campos Belo. Deixa eu atravessar aqui. Ao mesmo tempo, nós vamos ter também o VLT vindo lá da Estação Porto, vindo lá da garagem e também vai se encontrar. Então, aqui temos aqui um trilhos, quem gosta dos transportes ferroviários, VLT, transporte sobre trilhos, vai, assim, gostar bastante. Então, temos o caminho ali. Lembrando também, claro, que a gente não pode esquecer, que aqui durante décadas foi o leito da Estrada de Ferro Sorocabana. E era um trilho só. Quer dizer, era um... Era uma linha só, na verdade. São dois trilhos sempre, mas é uma linha só. Foi duplicada. O VLT é uma linha duplicada, né? Mas era uma linha só da Estrada de Ferro Sorocabana, depois Fepasa, né? Então, olha, note ali temos a chave, né? Que separa, que faz a divisão ali. Então, o VLT vai poder optar para ir para a linha 1 ou então vai vir direto aqui para cumprir aí o itinerário da linha 2. Eles vão se encontrar tanto o VLT vindo dali, quanto o VLT vindo da garagem. Eles vão se encontrar no mesmo ponto. Então, fizeram... Eles vão se encontrar no mesmo ponto, claro, que tudo muito sincronizado, tudo muito bem calculado, programado, para não haver nenhum choque com os VLTs. Aqui, então, vamos ver com relação à rede aérea. A rede aérea já está sendo colocada aqui, nós já temos aqui. Vamos subir aqui a câmera, a imagem aqui, para ver. Então, vai haver ali... Temos a rede aérea vindo de lá, da esquerda, mas também tem que ter a via de rede aérea que vai ser colocada à direita ali, para atender os VLTs que vêm lá da linha 1. Então, temos bastante assuntos aqui relacionados ao VLT neste ponto aqui. E aqui, o VLT vai seguir pela rua Campos Melo, até o fim, depois passando pela rua Doutor Cochrane, Mercado, e entrar na rua João Pessoa. Aqui, na Campos Melo, vai haver duas estações, que é a estação Xavier Pinheiro e também é a Universidade Zoom. E também vai haver uma estação depois lá no mercado, na rua Doutor Cochrane. E a próxima estação será já na João Pessoa, a estação Paquetá. E assim o VLT vai se formando da linha 2 aí. Ok? Mais uma vez agradecendo a você, que sempre participa, você que sempre comenta. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.